Fala pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal JGN Motos Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre um assunto que ocorre em todas as oficinas Inclusive na minha, vou começar porque ela é minha, tá bom? O erro tem que a gente começar a consertar de casa E é a hora de eu passar para vocês um dos erros que acontece em todas as oficinas Pessoal, eu vou falar em todas, sem exceção de leão, para não ficar ninguém de fora Quem se achar que não se engloba nessa situação, aí deixa no comentário que eu vou estar pedindo perdão Publicamente, eu vou vir aqui, colocar seu comentarizinho aqui, do lado, tá bom? E vou falar, quer pedir perdão aí a fulano e tal, tá beleza? Agora não vai colocar aí que não faz isso, sem provas não, tá bom? Porque eu vou investigar a sua vida Pessoal, quero mandar um alô aí para a galera do grupo Mecânicos Diferenciados Essa galera é uma galera show de bola Não vou citar nomes, porque é muita gente E aí eu ia acabar me perdendo e cometendo um grande erro, tá bom? Aquele abraço a todos do grupo Mecânicos Diferenciados Quero mandar também um alô aí para a galera do grupo Técnicos em Motos Tá bom? Também não vou citar nomes, porque são muitas pessoas e eu não quero fazer uma coisa incorreta, né? Um alô também para a galera do grupo Trocando Ideias Não participo desses grupos, pessoal, porque meu celular é um celular do fraquinho e não tem memória para suportar Tanta coisa, tá bom? Já pedindo desculpa aí às pessoas do grupo Mecânicos Diferenciados É no que eu estou participando, porém Participando não, estou inserido Porém nunca falei Porque meu celular não permite Pessoal, vamos ao vídeo, vamos ao vídeo E olha só, pessoal Nunca funcione Tá bom? Nunca funcione sem O escapamento Quais são esses modos, pessoal? Bis Todas Pop Todas CC50 Todas Enfim Eu vou Fazer uma observação Para ficar bem esclarecido As com As com você já sabe do que eu estou falando Tá bom? As com os motores As com motores Deitados São as principais As motos com motores Deitados São as principais Que você não deve Jamais Em hipótese alguma Funcionar com o motor deitado E por que? Aliás Funcionar sem escapamento E por que? Pessoal, o seguinte é esse É uma questão de risco É uma questão Eu posso dizer de vida ou morte Muitas vezes falando assim As pessoas não levam isso a sério Mas o assunto é sério, pessoal Tá bom? Então faz o seguinte Você concluiu o serviço do motorzinho da moto Então lembra A primeira coisa que você lembra Lembra logo do anel de escape Que você já coloca Já coloca o escape E já fica tudo show de bola Tá beleza? Quem fala sobre isso E pode também Se fosse o caso Dá uma dica para você Nós sabemos Marcão Motos Tá bom? Lá de Roseira Na Bahia Marcão já passou Por uma situação Inusitada Com escapamento De bis E ele me contou Sobre esse assunto E eu achei por bem Alertar mais pessoas Tá bom, pessoal? Olha só Às vezes A gente limpa o carburador da moto Quando ainda está com Porque muitas vezes vem assim A moto vem para fazer Um geral Motor Carburador Fico de ar Essa coisa toda E a gente faz Todo esse processo Que Acaba Quando Quando a gente vai montar tudo A gente coloca o carburador E tal Antes de colocar o cano A gente fala Eu vou testar Mas só que Por pura coincidência Pessoal Às vezes Na hora que você Aciona a partida da moto Seja ela No botãozinho Ou no pé Na hora que você Aciona O pinguinho de gasolina Desce junto Por falta de sorte mesmo Então o incêndio Já é garantido Tá beleza? Então Fique esperto Quanto a isso E outra coisa também Às vezes A gente coloca o carburador No lugar E ele fica derramando Gasolina Em cima do motor Fica derramando Em cima do motor Porque não é sempre Que a gente coloca Logo a mangueirinha E se colocar a mangueirinha Pior ainda Porque já desce Na boca do cano Praticamente Então Fique esperto pra isso Não funcione moto Com o motor deitado Sem o escapamento Porque é uma questão De risco Tá beleza? Que na verdade Pessoal Essa questão De ligar a moto Sem escapamento Não é uma Uma questão De De Motos Apenas com motores Deitados O correto São todas as motos Fez o cérebro do motor Coloca o escapamento E depois sim Funciona a moto Outra dica Com a igreja no olho A gente não quer passar Né? Então pessoal Fique esperto Se vai funcionar a moto Ali Então Provencia um ventilador Coloca lá de frente Tá bom? Pra funcionar a moto Não deixa ela lá Dentro da oficina Por dois motivos Primeiro Vai dar superaquecimento Tá beleza? E você vai estar colocando Seu serviço A perder Tá bom? Muitas vezes o cara fala Minha moto fumar A moto que eu fiz Serviço Fumaçou logo Por quê? Porque eu deixei meia hora A moto funcionar Dentro da oficina Não pode Tá bom? Outro motivo Os gases Que Vem É Saindo do escapamento É É muito prejudicial A saúde Né? Combustível Tem muito Muito produto químico Então É muito venenoso São gases venenosos Que É Vai ficando ali Dentro do ambiente A gente sabe que Muitas oficinas É Ambiente praticamente Fechado E aí Causa todo Tipo de Problema de saúde No ser humano Vou te contar O seguinte Eu fui ao médico E ela A médica falou pra mim Depois do exame Ela falou Você Você só precisa parar de fumar Beleza Só que eu nunca fumei E agora Como é que fica? É porque seu pulmão Tá cheio de fumaça Expliquei pra ela Que eu trabalhava Tá explicada a situação Então A gente foi a uma A uma A uma situação Né? A chegar ao ponto de Resolver a situação Tá beleza? Mas fica a dica aí Pra que você nunca funcione Essas modos Se possível Nem as outras Sem escapamento Espero que você A partir de hoje Mude sua atitude Outra Outra dica também Pessoal É que quando for soldar Algo Em moto Porque muitas vezes É que fica quase que impossível Não soldar Na moto Não tem como Né? Então faz o seguinte Protege bem o tanque de combustível Protege bem as partes Que podem ser queimadas Pra isso não acontecer Primeiro passo Quando for soldar Lá na rabeta Lá na rabeta Pra obedecer Eu particularmente Usa um avental de couro Em cima do tanque Certo? Entre o tanque E o painel Embaixo do tanque Que nessas alturas do campeonato A gente já tem tirado O banco Então Eu uso ali O avental Vem até embaixo Do tanque E mais Embaixo Na entrada Do filtro de ar Da Novinal Por exemplo Aí eu uso ali Panos molhados Em cima da parte O paralama Traseiro também Pra evitar Que aquelas fagulhas Fiquem alojadas Em partes Plásticas E Ela quando Bate lá Ela não Passa não Ela fica lá E começa um foguinho pequeno E esse fogo pode Crescer Tá beleza? Fica outra história também Eu já vi Alguém soldando Soldando a rabeta Na parte Traseira da moto E nada De proteção Ó pessoal Só precisa Uma faiscazinha Daquela Uma fagulha Cair Naquele cantinho Que coloca a chave Caiu ali O acidente Tá feito Então Pessoal Vamos ter mais cuidado Tá beleza? É muita gente aí Tocando fogo Na sua própria oficina Claro que é Sem querer Entre aspas Porque Deveria ter tomado Mais um pouco De cuidado Já toquei fogo Em três vezes A minha oficina Tá beleza? Já toquei fogo Em três vezes Mas graças a Deus Nada grave Tá beleza? Outra vez Foi funcionar a moto Na hora que eu funcionei Sem o cabo de vela Que esse também é outro risco Que a gente corre Forçanecer o cabo de vela Que pra gente testar Às vezes tem que testar Não tem jeito E o tanque tava furado Eu não sabia Na hora que eu pedalei Caiu um pedaço de Durapox Juntamente com gasolina Em cima da vela E o fogo Já tava garantido de novo Tá ok pessoal? Espero ter ajudado em alguma coisa Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Fui